Para que mais pessoas possam se qualificar nesse período de pandemia, o Instituto Federal Farroupilha ampliou as vagas de acesso aos cursos na modalidade à distância. São mais de 2.900 vagas em 22 cursos. Veja agora as opções. Operador de computador, horticultor orgânico, produtor de derivados do leite, agricultor orgânico, produtor agrícola familiar nas culturas de milho e sorgo, assistente administrativo, microempreendedor individual, operador de caixa, agricultor familiar, instalador e reparador de redes de computadores, programador de dispositivos móveis, reparador de circuitos eletrônicos, cuidador infantil, agente de projetos sociais, produtor de plantas aromáticas e medicinais, recepcionista de eventos, introdução à interpretação em libras, assistente financeiro, promotor de vendas, vendedor, organização de eventos e recepcionista. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 20 de maio no site do Instituto Federal Farroupilha, esse que está aparecendo na sua tela. TV Câmara, a tela da cidadania!